E aí minha galera do YouTube, tamo de volta aí com vocês aqui no canal do Raimundo Vieira Nós tamo indo ali na Na barra do corda galera, essa viagem da barra nossa aqui, como eu sempre digo Essa aqui é uma A gente sempre faz essa viagem Praticamente toda semana a gente Vem aqui na barra do corda, Maranhão E aí hoje, hoje é quarta-feira Nós tamo indo lá, 12, hoje são 12 do 5 De 2021 E aí nós tamo indo ali na barra Já é tardezinha já, já são 3 horas e 46 minutos Tá tarde E a gente tá indo ali na barra do corda Ó o arroz aí já tá maduro galera, ó Tá no ponto de cortar o arroz, ó E aí a gente vai rapidinho lá na barra E vai voltar Só chegou lá, fez uma comprinha lá e voltou Olha o somzão aí galera Pois é galera, ali naquela estrada ali De porto nacional Pra sair lá na BR-020 A BR-020 é a BR que vem Vem da Bahia pra Brasília ali A gente já sai ali nela bem pertinho de Planaltina Pertinho ali Aí eu Eu fui pra A minha viagem que eu fui pra Brasília de carro Eu fui pra Sobradinho Sobradinho DF já é Ali quem vai pela BR-020 já é Tem Planaltina e Sobradinho Mas ali de Porto Nacional Pra sair Lá na BR-020 tem muita cidadezinha pequena Cidadezinha bem pequenininha rapaz Cidadezinha bem legalzinha lá Eu esqueço até o nome lá Chapada da Natividade Natividade São Gabriel de Goiás parece É uma coisa assim Teresina de Goiás É o nome das cidades lá Cidadezinha pequena bem legalzinha E a E a estrada lá A estrada toda boa Do jeito dessa aqui É brita também Mas não tem o cisco Os carros são bem pouquinho E o trânsito também É bom de andar demais Uma coisa que eu imaginei certinho Foi anoitecer Eu lá na Nós lá na 010 Porque lá não tem trânsito É bom de andar de noite Já Se eu tivesse ido pela BR-153 ali A gente tinha anoitecido muito antes de Uruaçu E aí o trânsito é muito grande ali Muito forte ali O trânsito é pesado demais Aí é muito ruim A gente dirigir de noite É contra a luz do carro que vem É ruim demais Eu acho ruim demais Não sei se é porque não tem o costume De dirigir de noite E por lá não A gente A estrada boa demais Bem sinalizada Estrada boa demais Bem sinalizada E E o trânsito É difícil A gente encontrar um carro lá É bom demais Estrada bem larga Bem Bom demais Aí tem um trechinho ali Saindo de Porto Nacional Que tá assim uns 15 quilômetros De uma buraqueirinha lá Mas ele já tava ajeitando já Buraqueirinha pouca ali Mas também quando solta no mundo lá E pronto Aí vai embora E aí nós vamos passando aqui Lateral com o Montevidéu Galera O Montevidéu tá aqui Pro lado esquerdo O Montevidéu tá aqui O Montevidéu tá aqui O Montevidéu tá aqui E aí E aí E aí Tchau, tchau. É o verão O verão tá chegando aqui pra nós aqui, galera Aqui mais uns meses aí tá tudo seco aqui, tá danado O pasto tá no final do inverno, o pasto ainda tá verdinho, já cimentou já Aí daqui uns meses cai a semente aí do pasto aí, fica só o chão Eles botam o gado aí pra comer aí a palha do capim E aí seca tudo O verãozão bate Aí seca tudo E nós vamos descendo ali no rumo da barra do corda Olha só a visão aí, galera A visão aí da ladeira Legal mesmo Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Paulo José Aqui de barra do corda Mandou um alôzinho pra mim ali Faz dia que eu não boto um vídeo aí no canal Ele se perguntando pelos vídeos A gente tá meio sem conteúdo Que a gente tá saindo pouco demais Tem uma região ali que eu não mostrei ainda pra Pra galera ainda E eu vou mostrar É ali no rumo de Lagoa Grande do Maranhão ali Eu ainda não mostrei a Lagoa Grande pra galera do canal aí Qualquer final de semana aí O Marraiaiá Vamos montar na Juremona aqui Vamos bater na Lagoa Grande Fazer uns videozinhos aí pra galera Olha aí, olha O pessoal já tão começando Começando queimar ali alguma coisa Alguma Negócio de pasto assim Pasto seco Começando queimar Pois é galera Valeu aí A gente vai ali na barra Daqui a pouco a gente volta aí com vocês Valeu aí A gente vai ali na barra